Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais vídeo, guys. Guys, eu tô hoje aqui no vídeo super rápido pra avisar vocês uma coisinha só. CS GONET tá com 70% de desconto, ainda vai ter mais ou menos 9 horas de desconto aí da hora que eu tô gravando esse vídeo. Começou ontem, só que eu não consegui postar vídeo ontem, então pra quem ainda não depositou e utiliza cartão e skin aí, cara, corre. Mano, 70% de desconto, mais 35% de bônus do código amigo, mais 15% de bônus do NIC, ou seja, você ganha 50% de bônus no depósito. Se você for depositar 10 dólares, você ganha 15. Se você for depositar, tipo, 100 dólares, você ganha 50 de bônus. Você ganha, tipo, 50% a mais em qualquer valor. Se você for depositar 10 mil dólares, você ganha 5 mil dólares de bônus. E ainda todas as caixas estão com 70% de desconto, inclusive a caixa de hipercanife, cara, a caixa de faca por 30 dólares, cara. É claro, tem algumas skins aqui, mas, mano, a caixa de faca tá 30 dólares, cara. A caixinha da Magic tá 52, a Sahar tá 87, cara. Spinner, 1 em 30, caixas que muita gente gosta de abrir, só que não abre porque normalmente são caras, tá muito barata, cara. Olha isso, classified por 2, a Zipper, então, tudo 9 centavos, pra quem gosta de abrir hipermening aí. Bombez, 1 em 80, cara. A Lula, 9 dólares, cara. A caixa da Lula, 9 dólares, a da Elon, 4 dólares. Esse daqui é épico, cara, assim, brincadeira mesmo. Você tem 8 centavos, Spence, cara. 4 dólares, cheve. O site tá insano, guys. É um aviso super rápido pra vocês aí. Lembrando que o código amigo tá ativo, as ateres estão ativas, eu tô comprando mais ateres, tô enviando as ateres aí. Já pro pessoal, as que já tinha, e tô comprando mais aí. São vão ser em torno de 200 ateres, que foi liberada por enquanto. E provavelmente eu vou colocar mais 150, vão ser 350 ao todo. Então pode utilizar e fazer o formulário aí. Que caso você fique fora dos 200, você ganha uma outra skin de 10 reais aí do valor, beleza? Mas provavelmente você vai ficar dentro porque ainda não bateu as 200 e vai ter mais 150 ateres ainda aí, beleza? Então é isso, guys. Corra lá, utiliza o código amigo. E, manos, aproveitem pra abrir aqui 70% de desconto, caixinha de faca por 30 dólares. Meu Deus do céu, cara. Insano. Lula Molusco por 9 dólares, cara. Tá insano. É nóis, valeu. E aí E aí